Então daí, sequência da parte musical que você acabou. Vamos lá. Minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez, ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado mais uma página, que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Talvez eu seja do seu passado mais uma página, que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Obrigado.